No início da semana mostramos que um bebê passou mal ao tomar remédio com data vencida, retirado do Hospital Margarita Morales, na Zona Sul de Poços de Caldas. E mais 18 radares fixos entraram em operação nas rodovias mineiras, sob responsabilidade do DER. Os equipamentos de controle eletrônico de velocidade foram instalados em nove municípios, entre eles Poços de Caldas. Os equipamentos estão em trechos da rodovia LMG 877 e da BR 267. A velocidade regulamentada é de 60 km por hora. Ainda esta semana, dois homens foram presos pela Polícia Civil, suspeitos de aplicar o golpe do seguro de veículos aqui em Poços de Caldas. No esporte, em partida disputada na Arena do Calçado, em Nova Serrana, Minas Gerais, a caldense conseguiu barrar o tricordiano no jogo válido pela décima rodada do Campeonato Mineiro, com o único gol marcado por Jefferson Feijão. Com o resultado, a veterana segue na luta por uma vaga na semifinal e ainda garantiu a vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Neste domingo, o time Alviverde tem uma pedreira pela frente e recebe o Atlético Mineiro dentro de casa às quatro da tarde. Mais de 60 alunos do curso de formação de soldados do 29º Batalhão da PM passaram pela última fase de treinamentos. Esta semana, uma agência bancária de Andradas foi alvo mais uma vez de criminosos. Segundo informações da Polícia Militar, um dos caixas da agência do Banco do Brasil foi arrombado com um maçarico. Diferente da violenta ação da semana passada na Caixa Econômica Federal, desta vez a ação dos bandidos foi executada sem que ninguém percebesse nada, tanto que o arrombamento só foi notado pela manhã, quando os funcionários chegaram para trabalhar. Ninguém foi preso. Depois de receber a redução nas contas de luz por conta de um valor cobrado indevidamente no ano passado, agora o consumidor brasileiro vai pagar mais caro pela energia elétrica. A bandeira vermelha foi acionada. A Polícia Militar prendeu uma mulher por venda irregular de vale-transporte. Com ela, foram encontrados 30 cartões de usuários e mais de R$ 4 mil. E esta semana, divulgamos o resultado de sindicâncias instauradas sobre desvios de dinheiro em setores da Prefeitura de Poços de Caldas. De acordo com o procurador-geral do município, só da funerária municipal, cerca de R$ 358 mil foram desviados. Das termas de Antônio Carlos, uma outra apuração apontou um desvio de R$ 2.540. Ainda segundo o procurador-geral do município, os casos serão encaminhados para as autoridades competentes que irão decidir se os servidores de carreira que praticaram irregularidades serão demitidos. Poços de Caldas foi palco do lançamento regional do quarto encontro dos municípios com desenvolvimento sustentável. O evento, promovido pela Frente Nacional de Prefeitos em parceria com o SEBRAE e apoio da Prefeitura de Poços, foi voltado para prefeitos e gestores municipais com o intuito de apresentar o maior evento sobre sustentabilidade urbana do país. Após o evento, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos e ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, visitou as instalações da TV Plan. Daqui, Márcio seguiu para outras cidades de Minas, onde outros encontros serão realizados. Membros da XP Parking, empresa que administra o estacionamento rotativo pago em Poços de Caldas, se reuniram com o diretor do Departamento Municipal de Trânsito. Um dos objetivos do encontro foi continuar a discussão sobre a redução de vagas e outras mudanças na Zona Azul. A Polícia Civil de Poços de Caldas, através da Operação PUC Rosa, prendeu duas mulheres, mãe e filha, suspentas de comandar um esquema de prostituição infantil na cidade. A prisão ocorreu em uma casa no bairro Jardim Centenário, aqui em Poços. Em depoimento divulgado pela Polícia Civil, uma adolescente de 15 anos, diz que era explorada sexualmente por Claudete de Souza Hashimoto e a filha dela, Elaine Cristina Hashimoto. Até o filho de uma delas era agenciado. A Polícia Civil não descarta a participação de outros menores no esquema. Atendendo a um requerimento de autoria do vereador Paulo Tadeu, do PT, a Câmara de Poços de Caldas realizou uma audiência pública para discutir o projeto de reforma da Previdência Social, proposta esta apresentada pelo governo federal que tramita no Congresso. Após dois anos sem ser realizada, uma das corridas mais importantes do calendário esportivo de Poços de Caldas e região está de volta. Vem aí a décima edição da Meia Maratona das Águas. Aconteceu em Poços de Caldas o 40º Encontro Sul Mineiro de Cardiologia. Cerca de 200 médicos cardiologistas, além de enfermeiros e fisioterapeutas de cidades mineiras e paulistas, participaram do evento. A Secretaria de Saúde de Poços de Caldas, durante a audiência pública na Câmara de Vereadores, fez a apresentação do relatório de gestão do SUS referente ao terceiro quadrimestre de 2016. Após a Assembleia realizada em Belo Horizonte, os trabalhadores da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais decidiram suspender a greve que durava mais de três semanas. A reunião aconteceu no pátio da Assembleia Legislativa, no bairro Santo Agostinho, centro-sul da capital. As aulas, no entanto, voltarão somente no dia 17, depois do feriado da Semana Santa. Apesar da suspensão da paralisação, os professores manterão o estado de greve e não descartam cruzar os braços novamente. A Prefeitura de Poços, em parceria com o Cismapa, realizou esta semana mais um mutirão de cirurgias de catarata. A ação é coordenada pela Secretaria de Saúde, destinada apenas aos pacientes da própria cidade. O mutirão aconteceu no Hospital da Zona Leste, onde cerca de 110 pessoas passaram pelos procedimentos. Uma mulher morreu em um grave acidente na BR-459, próximo ao município de Caldas. A Liz Carvalho, de 30 anos, morreu no local. No mesmo carro, um jipe com placas de Santa Rita de Caldas, também estava um homem de 42 anos, que ficou gravemente ferido e foi trazido para a Santa Casa de Poços de Caldas com suspeitas de fraturas do férmulo e com um corte no abdômen. O hospital não informou o estado de saúde da vítima. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é de que o condutor da caminhonete com placa de Ipuyuna teria invadido a contramão batendo de frente com o outro veículo. O motorista da caminhonete teve apenas ferimentos leves.